Olá meus amigos, daqui é o Bernardi e sejam bem-vindos ao episódio 17 de Construir o Setup de Sonho. Este episódio, como já puderam reparar, está a ser um bocado diferente porque está a ser gravado na terceira pessoa, ou seja, isto é a mesma coisa como quem joga CS, basicamente está alguém a gravar a mim em vez de estar eu a segurar na câmera e digam-me nos comentários o que é que acharam sobre isto, se gostam mais de ver na primeira pessoa ou na terceira pessoa. Mas bem, hoje o episódio do Setup de Sonho 17 vai ser tudo à volta de uma casa inteligente. Exatamente, hoje venho-vos falar de todos estes produtos que aqui estão e não só, também tenho aqui uma nage que a QNAP me mandou, mas já lá vamos, quero começar por falar aqui de alguns produtos que eu instalei aqui atrás do meu móvel da televisão. Como vocês podem ver, está-se aqui muita coisa a passar em termos de network, desde o meu router à Apple Time Capsule, tenho aqui o Sonos, tenho aqui em baixo a Playstation 4 e a Xbox One, o One S, que já está aqui no meu setup também, a Apple TV, tenho aqui muitos dispositivos que necessitam de uma conexão Gigabit Ethernet, então tive que arranjar não um, mas dois switches, aliás um deles eu já tinha e para quem não sabe, os switches basicamente eles dão, vocês metem um cabo Ethernet e depois ele dá-vos saídas também Gigabit Ethernet, e então eu meti ali atrás o switch, já meti há algum tempo, só achei interessante referenciar, mas não é sobre isto que se passa ao episódio 2. Bem, no que toca a uma casa inteligente, vocês já viram no episódio mais atrás que eu tenho aqui, não vamos dizer o nome dela, é a Amazoné que eu não vou dizer o nome dela, mas basicamente é uma assistente pessoal que me permite, por exemplo, dizer Alexa, what's the time? E ela... Pronto, ela vai-me responder, vocês provavelmente não ouviram porque eu estou aqui com o microfone de lapela, e estava longe da Alexa, mas ela disse umas horas, e para levar isto um passo mais à frente, vocês sabem, a Xiaomi está quase em todo o lado, isto também está no negócio das casas inteligentes, e a primeira coisa, obviamente que isto vai ter tudo links na descrição para a Gearbest, se quiserem checar, porque isto são todos produtos muito, muito baratos, se calhar tirando das câmaras, estas câmaras são um bocadinho mais caras, já vos vou falar porquê, mas também existe uma versão mais barata, mas isto aqui, isto é uma coisa que eu acho que toda a gente devia ter, porque é bastante barata, e tem uma funcionalidade incrível. O que é que isto é? Isto basicamente é um infravermelho, o infravermelho não, é um emissor de infravermelhos, basicamente isto aqui liga-se à vossa rede Wi-Fi, e depois através da aplicação da Mi Home, que muitos de vocês já conhecem, vocês podem controlar tudo o que é controlado através de infravermelhos, seja a vossa televisão, ali o vosso ar-condicionado também, ou a vossa box, ele tem tudo, vocês basicamente podem, mesmo estando fora de casa, ligar ou desligar o ar-condicionado, ligar ou desligar a televisão, ou estando em casa, obviamente, tudo a partir do vosso smartphone, por um preço, eu acho que a última vez que eu vi é 18€, mas chequem o link na descrição, é uma coisa que quem gosta de tecnologia tem que ter para o preço que custa e o bem que funciona. A única coisa que têm que ter a certeza é que isto fica na linha de visão dos objetos que vocês querem controlar. Eu, por exemplo, meto o meu aqui, e ele liga-se através de uma porta micro USB, só precisam de ligar aqui um micro USB e ligar a eletricidade, como se estivessem a carregar, por exemplo, um telemóvel, e boom, you're good to go. Ou em português, estão prontos para avançar. Depois, temos aqui vários produtos também, cada um deles muito barato. Isto aqui são tomadas inteligentes, que dá para ligar, vocês precisam de um adaptador para as ligar às nossas tomadas cá em Portugal, mas depois dá para ligar tomadas europeias aqui, sem problema nenhum. E basicamente o que isto faz é que vocês podem ligar ou desligar, ou mesmo ter um cronómetro, ou dizer, olha, liga até esta hora do dia, e desligar até esta hora do dia, em qualquer tomada. Isto é útil, por exemplo, para um candeeiro, para uma escova de dentes elétrica, para um aquecedor, seja para o que for que vocês queiram, ligar ou desligar através do smartphone, estejam em casa ou não, porque tudo isto se liga à vossa rede Wi-Fi. E depois vocês podem controlar através de qualquer lado no mundo, desde que tenham uma ligação à internet, através da aplicação da Mi Home. E então, para certos casos, pode ser muito útil. Eu, neste caso, não vou utilizar isto já no meu setup, porque vocês sabem que todas as minhas luzes já estão conectadas à minha rede Wi-Fi, por serem Philips Hue, mas assim que tiver algum uso mais específico para isto, conecta-las aí. Esta aqui é Xiaomi Gateway, e isto aqui é como se fosse o cérebro das operações. Como eu vos digo, tudo o que está aqui se liga à vossa rede de casa, e isto aqui, começamos a entrar na segurança caseira. Basicamente, isto aqui pode servir não só de despertador e de luz de presença, ela tem aqui uma luz azul, que depois podem ver mais à frente no vídeo, se calhar. Eu estou com um bocado de pressa, porque isto é sábado, e eu no domingo de manhã vou para Londres, onde já estarei quando vocês estão a ver este vídeo, ou até se calhar em Barcelona, eu não sei muito bem quando é que vou meter este vídeo. Portanto, estou aqui um bocado apressado, mas queria-vos mesmo mostrar todos estes produtos, mas estava a dizer, isto aqui funciona também como um alarme. Eu tenho aqui, por exemplo, um sensor de movimento, e também tenho um sensor de abertura de porta, já vos vou mostrar. Mas, basicamente, imaginem que vocês acionaram o alarme, e depois alguém abre a vossa porta, isto aqui começa a fazer um barulho desgraçado, uma coisa mesmo muito hardcore, e claro, vocês recebem logo uma notificação no vosso smartphone, a dizer, a porta foi aberta, Bernardo, cuidado, atenção, a vossa câmera fica logo ligada a gravar, para vocês terem acesso em tempo real, e depois também às imagens, portanto, muito interessante. Depois, temos aqui tudo o resto que funciona aqui nesta casa inteligente da Xiaomi. Temos aqui, este primeiro é um sensor de temperatura, que basicamente o que faz é, obviamente, monitorizar a vossa temperatura, e avisar-vos, imagina, se a vossa casa fica muito quente, ou fica com muita umidade, ele avisa-vos, e vocês podem checar isto, de onde quer que estejam, mais uma vez, porque se liga à vossa rede de casa, através da aplicação da Mi Home. Depois, temos aqui também um switch, isto é basicamente um botão click, que permite fazer ações, imagina, vocês clicam e, boom, o alarme fica ligado, e clicam outra vez e o alarme fica desligado, ou clicam, e isto também tem interação com aquelas luzes da Xiaomi, que eu já vos falei, o Candier, também vou deixar o link na descrição, ou mesmo aquelas lâmpadas, e vocês, boom, clicam e está ligado à luz, clicam outra vez e está desligado à luz, temos também aqui o sensor de movimento, que eu acho que se explica a ele mesmo, vocês metem o sensor de movimento num sítio, e quando alguém passar lá, ou alguma coisa se mexer, vocês vão receber uma notificação, e vão saber que alguém ou alguma coisa passou ali, e por último, temos o sensor de porta e janela, isto é basicamente constituído por dois bocadinhos, e o que faz é que eles estão juntos, e assim que se separam, quando há uma separação, ele sabe que a porta foi aberta, ou a janela que foi aberta, e no fundo, sabem, lá está, alguém entrou aqui na minha porta, ou alguém, ou a janela foi aberta, o que quer que seja, o que é também muito interessante, em termos daquilo que é a segurança de casa. Para finalizar, temos aqui não uma, mas duas câmaras de segurança, que filmam em Full HD, estão a perceber? Em Full HD, e por isso é que elas também são tão caras, existem umas versões mais baratas, que filmam só em 720p, mas esta aqui é Full HD, e não só isso, deixem-me abrir aqui uma, para vos mostrar, porque é que esta aqui também é tão especial, ela mais uma vez liga-se à vossa rede de casa, e depois, através da aplicação da Mi Home, conseguem ver tudo o que se está a passar, mas esta câmera específica, tem a habilidade de rodar a 360 graus, ou seja, vocês metem isto, vamos dizer, aqui, mas depois, através do vosso smartphone, vocês conseguem rodar a câmera, e conseguem ver para ali, e conseguem ver para aqui, consoante aquilo que vocês quiserem. Tem também comunicação de áudio, de duas faixas, ou seja, eu consigo ouvir o que é que se está a passar aqui, mas também consigo comunicar para cá, o que é muito interessante, mas lá está, estas aqui já são um bocadinho mais caras, portanto, eu vou deixar também o link na descrição, para umas que não sejam tão caras. Ora, a próxima adição que eu vos quero falar, que fiz aqui ao meu setup, e isto já não foi da Gearbest, isto veio da Amazon, e eu vou deixar também o link na descrição, mas é basicamente docking stations, para os vossos controladores, quer da Xbox 1S, quer da Playstation 4. E o que é que isto faz? Isto basicamente, neste caso, no caso da Xbox, substitui as pilhas por uma bateria, neste caso, acrescenta uma bateria extra, até ao controlador da Playstation 4, e vejam aqui, porque eu guardei tudo aqui, e agora estão a ver, também aqui já um bocado, a novidade, eu tenho aqui a cena do PSVR, sempre que eu quero jogar PSVR, é só sacar isto aqui para fora, e está tudo bem, mas estão a ver aqui, a parte do controlador da Xbox 1S, vem aqui com esta bateria, e tem estes contactos aqui, que eu, boom, meto aqui, e ele põe-se a carregar, num instante, é um espetáculo. Aqui a mesma coisa, com o controlador da Playstation 4, só que tem esta parte, que se liga aqui por micro USB, depois a gente mete aqui, deixa aqui a carregar, e boom, carregam assim, sem termos de estar a ligar cabos, nem nada, que é sempre uma chatice muito grande. E bem, por último, quero-vos falar aqui, da coisa mais cara, mas de longe isto já é bastante caro, enquanto que estas coisas, que eu vos mostrei aqui, são coisas que vocês podem reproduzir em casa, se tiverem um gosto pela smart home, por assim dizer, isto aqui já é bastante caro, isto que aqui está, custa no total, mais de 1000 euros. E o que é que isto é? Isto é basicamente uma NAS, isto é um Network Attached Storage. E o que é que isto faz? Basicamente, vocês ligam isto à vossa rede de casa, através de um cabo Gigabit Ethernet, este aqui até tem dois, mas eu depois vou fazer um vídeo, só a falar desta NAS, e basicamente, dá-vos muito, muito armazenamento. Eu tenho aqui 4 discos de 4TB cada um, em RAID 6, para fazer... RAID 6? Acho que... Não sei se é RAID 6 ou RAID 5, já não me lembro. Mas basicamente, um dos discos está a fazer redundância, e os outros 3 discos são de armazenamento. Portanto, aqui dentro tenho 12TB de armazenamento, que vão servir para eu guardar, obviamente, todos os meus cheiros de vídeo, que eu gravo. Agora, como vocês sabem, já há muito tempo que gravo em 4K, e o 4K ocupa muito espaço, por cada vídeo, são tipo 30, 40, 50 GB, e então, senti a necessidade, de ter uma NAS, que vai ficar, neste caso, aqui neste cantinho. Eu tenho uma porta Ethernet ali atrás, que depois, obviamente, foi com o Switch. Lembram-te do Switch que eu vos falei no início do vídeo, que está ali atrás? Vou ligar o Switch à porta, que corresponde aqui a esta porta, e depois fica aqui ligada à NAS, ali no fundo, e pronto, vou conseguir, através de qualquer um dos meus computadores, ou através do meu smartphone, aceder a todos os meus cheiros, no caso dos computadores, como tenho uma ligação Ethernet, vocês sabem, eu refiz o meu quarto todo, quando pintei o quarto, não sei se se lembram. Foi mesmo também, com este intuito, de ter já ligações, tudo por cabo, para poder ter uma NAS, que me permite, ter uma velocidade de Gigabit, o que significa, mais ou menos, na ordem dos 140, 150 megabytes por segundo, o que é muito interessante, para guardar os cheiros, depois de ter feito o vídeo. Quero ainda mencionar, aqui não sei se gostam, do meu novo stand, dos PSVR, comprei aqui, este standzinho, que depois tem aqui, esta luzinha e tal, toda a pipi, toda a XPTO, eu acho que é um pedaço de tecnologia interessante, e que merece ter assim, o seu próprio espaço, para ser mostrado, é interessante, e de resto, meus amigos, foi isto, posso vos mostrar, aqui o resto do setup, se o cameraman vier também atrás. Está tudo igual, não está muito diferente, desde a parte 16, em que metemos ali, o botão, naquele episódio do setup de sonho, que foi tudo, teve tudo a ver com este botão, mas bem, meus amigos, obrigado a toda a gente, que ficou até ao fim, se tiverem alguma dúvida, alguma questão, os comentários, é para isso que servem, servem, não se esqueçam, de checar os links na descrição, se tiverem interesse, em qualquer um daqueles produtos, usando os links na descrição, ajudam o canal, e eu agradeço-vos muito, mas se não quiserem usar, também estão à vontade, a escolher votos, mas bem, meus amigos, por hoje é tudo, até à próxima pessoal!